Você está cansado dos mesmos esportes tradicionais e procura por alguma coisa fora do comum? Que tal passar uma roupa a mais de 5 mil metros de altitude ou sair rolando por uma colina atrás de um queijo? Curiosamente, todos os anos centenas de pessoas em todo o mundo se reúnem para competir e desfrutar da alegria desses esportes em diversos campeonatos. E isso, claro, vem chamando a atenção do mundo pela peculiaridade encontrada e que muitas vezes vem de tradições passadas, se mantendo até os dias de hoje e é exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Poc, hoje nós vamos ver esportes mais estranhos e bizarros do mundo. Deixa o seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses esportes que são considerados os mais bizarros e estranhos do mundo. A guerra de orelhas com corda é uma competição tradicional praticada em alguns lugares do mundo. Nessa competição, uma corda é amarrada ao redor das orelhas dos dois competidores. Eles então puxam a corda na tentativa de forçar o outro a desistir devido à dor. A competição testa a resistência, a dor e a força mental dos participantes. Os competidores sentam-se um de frente para o outro. Uma corda forte e fina é colocada ao redor de uma orelha de cada competidor, geralmente a orelha direita. O objetivo é fazer com que o adversário solte a corda ou desista devido à dor. Existem árbitros que supervisionam a competição para garantir que ninguém se machuque seriamente. Há regras específicas sobre quando a competição deve ser interrompida para evitar lesões graves. A corrida do queijo, conhecida como Chase Rolling, é uma competição anual tradicional realizada em Copper's Reel, perto de Gloucester, na Inglaterra. Esse evento ocorre geralmente na primavera, durante o feriado do Spring Break Holiday. E é famoso por sua combinação de tradição, coragem e muitas vezes bizarrice. Na corrida, um queijo doble Gloucester redondo, pesando cerca de 3 a 4 quilos, é lançado do topo de uma colina íngreme, de aproximadamente 200 metros. Os competidores se alinham no topo da colina e, ao sinal de início, correm ladeira abaixo atrás do queijo. O objetivo é alcançar o queijo ou ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. Na prática, o queijo frequentemente atinge velocidades de até 110 km por hora, tornando impossível capturá-lo. O vencedor é, normalmente, a primeira pessoa a cruzar a linha de chegada. Devido à inclinação acentuada e à natureza do terreno, a corrida é conhecida por ser extremamente perigosa. Quedas, torções e lesões são comuns, mas isso não diminui o entusiasmo dos participantes. A origem exata da corrida do queijo é incerta, mas acredita-se que tenha mais de 200 anos. Existem várias teorias sobre suas origens, incluindo rituais de fertilidade. Ao longo do tempo, a corrida se tornou uma tradição local e atrai competidores e espectadores de todo o mundo. A competição de tapa, também conhecida como slapfighting, é um esporte não convencional que ganhou popularidade nos últimos anos. Especialmente através de vídeos nas redes sociais e plataformas de streaming. Essa competição envolve dois participantes que se revezam para dar tapas na cara um do outro até que um deles não consiga continuar. Dois competidores se enfrentam, geralmente, em pé, de cada lado de uma mesa ou plataforma. Os competidores se revezam dando tapas na cara um do outro. Cada competidor tem um número igual de tentativas para dar um tapa. O objetivo é nocautear o oponente ou fazer com que ele desista da competição devido à dor ou incapacidade de continuar. Árbitros ficam presentes para garantir que os tapas sejam aplicados corretamente e para interromper a competição se necessário. Há regras sobre onde os tapas podem ser aplicados, no caso, apenas na bochecha, e também sobre o uso de proteção nas mãos. A competição pode ser decidida por nocaute, desistência ou, em alguns casos, por decisão dos árbitros. Se ambos os competidores ainda estiverem de pé, após um determinado número de rodadas. A competição de tapa na cara ganhou notoriedade, principalmente na Rússia e na Europa Oriental. Mas, rapidamente, se espalhou para outras partes do mundo. Eventos e campeonatos oficiais são realizados, com alguns oferecendo prêmios, que envolvem muita grana. A Red Bull Soapbox Race, também conhecida como Corrida Maluca, é um evento anual realizado em várias cidades ao redor do mundo. Essa corrida única e divertida desafia equipes a projetar e construir carros sem motor, que são, então, pilotados por uma pista cheia de curvas e obstáculos. Os veículos são impulsionados apenas pela gravidade e pela coragem dos pilotos. As equipes são avaliadas com base em três critérios principais. O tempo que leva para completar o percurso, a originalidade e a engenhosidade do design do carro, e também por uma pequena performance que cada equipe faz antes de iniciar a corrida. O evento é conhecido por sua atmosfera festiva e pela participação de equipes que criam veículos temáticos, frequentemente inspirados por personagens de filmes, desenhos animados, cultura pop e outros conceitos criativos. O futebol e com artes marciais, também conhecido como Sepak Takral, é um esporte fascinante que combina elementos do futebol e das artes marciais em um jogo que lembra o vôlei. Originário do sudeste asiático e especialmente popular na Tailândia, Malásia e Indonésia, Esse esporte exige habilidades incríveis, incluindo os chutes acrobáticos e controle preciso da bola. O jogo é disputado em uma quadra semelhante a de vôlei ou futevôlei, com uma rede no meio. Cada equipe é composta por três jogadores. Movimentos acrobáticos como chutes altos e saltos mortais são comuns e essenciais para o jogo. A modalidade tem raízes antigas, com registros de jogos semelhantes a vários séculos. O Sepak Takral é um esporte que combina a precisão e a técnica do futebol com a agilidade e a graça das artes marciais, resultando em um espetáculo bem legal de se acompanhar. O carregamento de esposa é uma competição divertida e incomum que se originou na Finlândia. A corrida, como o próprio nome já diz, envolve homens carregando suas esposas ou parceiras, através de um percurso com vários obstáculos. O homem deve carregar a mulher de maneira segura e a posição mais comum é a estoniana, onde a mulher fica de cabeça para baixo com as pernas em volta dos ombros do homem. O percurso geralmente tem cerca de 250 metros e inclui obstáculos, como cercas, fossos com água e barreiras de madeira. A equipe vencedora é a que completa o percurso no menor tempo possível. Embora tenha começado na Finlândia, a corrida de carregamento de esposas se tornou popular em vários países, incluindo os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, onde eventos similares são realizados e fazem muito sucesso. O Festival Ombashira é um evento tradicional e espetacular realizado na região de Suwa, na província de Nagano, no Japão. Esse festival ocorre a cada seis anos e está associado ao Grande Santuário Suwa, um dos mais antigos santuários shintoístas do Japão. Dentro do festival, uma espécie de corrida acontece, onde os participantes devem carregar troncos por um trajeto e é bem tradicional. Conhecido por Kiyotoshi, se trata de uma das partes mais emocionantes e perigosas do festival. Os troncos, que são cortados de árvores ciprestes gigantes, são selecionados e derrubados nas montanhas próximas ao Santuário de Suwa. Cada tronco pode ter cerca de 17 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Os participantes, chamados de Kiyotoshi-nin, montam os troncos enquanto eles deslizam rapidamente pela encosta. Essa descida pode ser extremamente perigosa, com os participantes frequentemente enfrentando quedas e riscos de lesões graves. Porém, eles parecem não se importar. Afinal, a crença diz que a descida dos troncos simboliza a purificação e a renovação espiritual conectando o humano com o divino. O Kiyotoshi é uma impressionante demonstração de coragem e tradição que se mostra muito importante dentro do festival Ombashira. E, claro, chama a atenção do mundo por conta da sua peculiaridade. Conhecemos muito bem a famosa queda de braço, mas, além dessa modalidade, existe também a queda de dedo do pé. É isso mesmo. Conhecido como Toy Wrestling em inglês, é uma atividade incomum e divertida, que envolve competições de força e habilidade usando os dedos dos pés. Esse esporte surgiu no Reino Unido e tem suas raízes em brincadeiras, vinda de bares, que acabaram se tornando tradicionais até virar um esporte. As competições são realizadas em uma pequena arena conhecida como Toy Jun. Os competidores se sentam frente a frente descalços e entrelaçam os dedos dos pés. O objetivo é forçar o pé do adversário a tocar a lateral da arena, semelhante ao funcionamento da queda de braço. As partidas são disputadas em melhor de três rodadas. Uma rodada com o pé direito, uma com o pé esquerdo e uma final, se necessário, com o pé preferido do competidor. O Campeonato Mundial de Toy Wrestling é realizado anualmente em Ashbourne, Derbyshire, na Inglaterra. O evento atrai tanto competidores quanto espectadores, sendo uma celebração divertida que faz muito sucesso local. Existem algumas modalidades de esporte que envolvem o nado, sendo muito conhecido não só pela plasticidade apresentada, mas também pela presença de mulheres muito bonitas que chamam a atenção e muitas vezes roubam a cena. Um desses esportes em questão é o conhecido como salto de barriga ou belly flop. Nele, os participantes pulam de uma certa altura e aterrissam na água de barriga para baixo. Esse esporte pode ser visto tanto como uma forma de diversão quanto como uma competição. Os saltos podem ser realizados de diferentes alturas, desde bordas de piscinas até trampolins de mergulho. A técnica consiste em saltar e manter o corpo estendido, com a barriga voltada para baixo, até o momento do impacto com a água. Em competições, os saltos são avaliados por juízes com base em critérios como a altura do salto, a extensão do corpo, o ângulo de entrada na água e o impacto na superfície da água. Embora seja uma atividade divertida, o salto de barriga pode ser doloroso e resultar em lesões, principalmente se a técnica não for executada corretamente. É importante ter cuidado com a altura do salto e postura durante a execução para minimizar os riscos. O Xtreme Iron, também conhecido como passar roupa de maneira extrema, é uma atividade incomum e divertida que combina o ato doméstico de passar roupa com esportes radicais e aventuras em locais inusitados. Esse esporte surgiu como uma forma de entretenimento criativo, desafiando as pessoas a passarem roupas em situações extremas e lugares inesperados. O Xtreme Iron foi inventado em 97 por um britânico chamado Phil Cell, também conhecido como Sting Cell, que estava entediado de sua rotina de trabalho em Leicester. Decidiu tornar a tarefa de passar roupas mais emocionante ao fazê-lo em locais incomuns. Não há regras oficiais, mas o objetivo é levar uma tábua de passar, um ferro e roupas, para passar em locais extremos, registrando a atividade. Os locais podem variar, incluindo topos de montanhas, florestas, rios, canoas, embaixo d'água, durante escaladas de rochas, enquanto praticam snowboard, entre outros. Algo completamente aleatório e bizarro, o que se torna divertido. Embora inicialmente uma brincadeira, o Xtreme Ironman ganhou popularidade e levou à realização de competições e campeonatos. O Campeonato Mundial de Xtreme Ironman foi realizado pela primeira vez em 2002 na Alemanha, atraindo competidores de vários países e, claro, chamando a atenção da mídia pelo mundo por conta de toda a bizarrice envolvida. O cálcio fiorentino, também conhecido como cálcio histórico, é um esporte histórico e tradicional de Florença na Itália, com raízes que remontam ao século XVI. Esse jogo é uma combinação de futebol, rugby e luta livre e é conhecido por sua intensidade e violência. A primeira menção oficial do jogo data de 1530, durante o cerco de Florença pelas tropas imperiais, quando os florentinos jogaram uma partida em desafio aos seus sitiantes. O jogo é disputado entre duas equipes de 27 jogadores cada, sem substituições permitidas. A partida acontece em uma arena de areia, geralmente montada na Piazza Santa Croce, em Florença. O objetivo é marcar gols, jogando a bola em uma rede que se estende por toda a largura do campo adversário. O jogo dura 50 minutos e é conduzido por um árbitro principal, seis externos, que ficam nas linhas laterais de jogo e um mestre de campo. A única regra essencial é que não são permitidos golpes abaixo da cintura, mas praticamente todas as outras formas de contato físico são permitidas, incluindo socos, chutes, cabeçadas e estrangulamento. Os jogadores literalmente entram em guerra para marcar os gols. O torneio principal de Cálcio Fiorentino é realizado todos os anos em junho, durante as celebrações do dia de São João Batista, o Padroeiro de Florença. As partidas são procedidas por desfiles históricos e cerimônias tradicionais que reforçam o vínculo cultural com o passado da cidade. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.